As duas moedas comemorativas, uma em prata e outra em cuproníquel, retratam dois momentos históricos ligados à independência do Brasil e exibem símbolos nacionais, como o hino da independência e a bandeira do Brasil. Destinadas a colecionadores, as novas moedas serão produzidas pela Casa da Moeda e vendidas exclusivamente pela internet. As duas moedas que lançamos hoje retratam esse momento histórico que foi enfrentado com coragem e teve como desfecho a independência do nosso país. Nós entendemos que olhar com orgulho para o passado, reconhecendo nossas conquistas, nos ajuda a projetar o futuro.